Não acredito que cê foi capaz de me abandonar Depois de tudo que eu fiz pra te conquistar Eu nunca vacilei, eu sempre te amei Acredito que tenho o direito de te cobrar Antes de mim na sua vida você nem sabia o que era amar Fui eu que te ensinei Fui eu que te ensinei Com o seu novo amor, sua nova família Isso não era pra estar com o desenho Só falta dizer que a culpa foi minha Toda vez que você diz eu, eu te amo Eu vou cobrar os meus direitos autorais Não era pra você dizer pra outro homem Cadê eu te amo? Vai custar cem mil reais Toda vez que você diz eu, eu te amo Eu vou cobrar os meus direitos autorais Não era pra você dizer pra outro homem Cadê eu te amo? Vai custar cem mil reais Não era pra você dizer pra outro homem Cadê eu te amo? Vai custar cem mil reais Com o seu novo amor, sua nova família Isso não era pra dar que tem senso Só falta dizer que a culpa foi minha Toda vez que você diz eu, eu te amo Eu vou cobrar os meus direitos autorais Não era pra você dizer pra outro homem Cadê eu te amo? Vai custar cem mil reais Toda vez que você diz eu, eu te amo Eu vou cobrar os meus direitos autorais Não era pra você dizer pra outro homem Cadê eu te amo? Vai custar cem mil reais Ah, 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 ah